Nos dias atuais, a nossa juventude, nós, temos tido mais acesso a muitos meios de informação. Seja através da televisão e principalmente da internet. São formas de nós estarmos antenados com o que está acontecendo no mundo e nos informarmos. Mas até quando essa informação está nos formando? Será que essa geração tão informada e tão antenada com os problemas do mundo ainda tem sofrido com o dilema das drogas? Vamos agora andar pelas ruas de São Paulo e ver o que a galera está falando sobre o uso das drogas nos dias atuais. Vamos lá? Não, graças a Deus. Pra mim já. Onde foi que ia oferecer? Balada, casa. Onde foi? Balada. Já. Dentro da minha família. Meu próprio primo é ex-viciado, tudo. Ele passa seis meses bom, seis meses ruim. E a vida inteira. Já em festas da universidade. Cigarro, bebida, sempre aconteceu. De oferecer em escola, né? Que é o mais comum. Faculdade, escola. Em festa, em baile. Esses lugares assim sempre oferecem. Não tem nem como, tipo, você ir pra um baile assim e uma pessoa não oferecer. Porque dentro do baile é mó... É... Hoje em dia, em todo quanto é baile que você vem, tem droga. Dificilmente você ir num baile e não ter droga. Por mais que seja um baile de classe média alta. Qualquer lugar tem. Depois de nós ouvirmos cada jovem que falou pra nós a respeito desse uso das drogas, nós vamos conversar com um jovem, um outro jovem fantástico. Ele que é especialista das drogas com a juventude. Ele trabalha na ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Estou falando aqui com esse jovem aqui maravilhoso, o Daniel Cruz. Qual a motivação para que os jovens entrem nesse caminho das drogas? Então tem um monte de motivação. Quando a gente pensa em jovem, o que a gente vai pensar é pressão social, principalmente. Os meus amigos usam, a galerinha está usando, por que eu não posso usar? A gente tem pouca consequência na adolescência. Então vai ser difícil aparecer um adolescente que vai dizer meu, não usa porque está muito ruim, provoca muito problema, eu já fui internado. Então se a gente pensar alguém de 15, 16, 20 anos, ainda não teve muita consequência. Então o cara está usando, mas sem muito prejuízo. Então os outros que se espelham nele, não vão achar que não provoca muito problema. Então talvez uma das motivações seja essa, né? Eu achar que eu posso experimentar, eu mato minha curiosidade e não vou ter consequência com relação a isso. Os modelos que a gente tem hoje em dia são assim, né? A Britney Spears usou e está aí. O Robin Williams usou e está aí. Então eles usaram, se prejudicaram muito, tem um monte de consequência. Um com consequência cardíaca, outro com impossibilidade de ver os filhos. Mas não é passado isso para os jovens, eles só veem a parte boa. Ela ficou doidona, raspou a cabeça, ficou careca e agora ela voltou a fazer sucesso. Não tem consequência. Então qual é a relação do uso do álcool ou do cigarro para as pessoas irem para uma droga mais perigosa? Quanto mais cedo eu usar uma droga lícita, maior a chance de eu me tornar dependente dessa droga lícita ou ter curiosidade para experimentar outras drogas, as ilícitas. Então se eu começo a beber com 13, eu tenho maior chance de começar a fumar com 14 e aparecer alguém que me oferece uma outra substância com 15. É óbvio que não é tão matemático assim, mas eu posso pensar no meio onde eu estou inserido. Então se eu estou no meio onde as pessoas com 14 bebem, eu vou ter uma rede social ao meu redor mais permissiva. Por exemplo, se eu estou numa comunidade, se eu faço parte de uma turma da igreja, provavelmente o cara que usa droga, ele não vai ser excluído da igreja, mas ele vai se excluir da possibilidade de fazer parte daquele grupo. Então aquele grupo é protegido. Se eu vou para um grupo onde todo mundo bebe com 14 anos e aparece um que usa cocaína, provavelmente isso vai ser mais maleável. Ah, a gente bebe, deixa ele usar cocaína. Até que eu tenho curiosidade, deixa eu cheirar aí também, deixa eu ver como é que é. Então esse meio onde a pessoa está inserida faz, principalmente na adolescência, a gente quer ser aceito, a gente está curioso para fazer parte de um grupo, chega de pai, chega de mãe, eu quero ser eu, chega de ser mané, eu quero ser eu mesmo, minha identidade. Então se o fulano é o bambambam da turma, é o que pega mais as meninas, é o que namora mais, é o que beija mais e ele cheira, quero ser igual, vou cheirar também. Como se dá essa ameaça das drogas dentro da sociedade hoje? O que está faltando hoje em dia para a humanidade é um pouco de amor. A gente está muito capitalista, se vende, se dá dinheiro, fala que é bom. Então se a gente assiste um programa, um reality show aí que está passando, o cara, eles promovem uma festa regada a vodka. Todo mundo bebendo vodka, ficando muito louco, enchendo a cara de bebida alcoólica, todo mundo. É mostrado que todo mundo se divertiu, que todo mundo beijou, abraçou, dançou, e não é mostrado nenhuma consequência negativa com relação a isso. Eu assisto a televisão, eu tenho 14 anos, eu falo, nossa, no dia que eu puder eu vou tomar essa vodka aí que deve ser boa, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre. Não vejo a hora de ter oportunidade de fazer isso. Isso passa um pouco mais tarde do que o jornal que a gente assistiu, que falou que o carro estava cheio de adolescente, bateu, e os adolescentes morreram e mataram não sei quantos no ponto de ônibus. Aí os jornalistas que apresentam o jornal falam indignados que eles estavam alcoolizados e mataram pessoas. Mas no mesmo canal, mais tarde, mostra um monte de gente jovem bebendo. Então, assim, é muito contraditório. A gente não sabe o que a gente quer. A televisão mostra isso de uma maneira muito torta. Tem esse programa que está falando sobre isso agora, e vai ter mais outros três agora, ao mesmo tempo, mostrando que a droga não é tão ruim assim. Através de um filme, através de uma novela, através de algum programa, onde mostra o jovem retratado de uma maneira muito mais suave, muito mais... é na brincadeira, isso vai passar. Então, acho que o nosso grande problema atual é a gente saber realmente que tipo de consequência a gente tem tido com o nosso comportamento. Qual a posição, a opinião da ABAD, com relação à legalização da maconha? É um assunto que sempre causa polêmica. Dentro da ABAD, a gente tem vários pensadores. Eu vou falar um pouco por mim. Eu acredito que legalizar a maconha agora, do jeito que a gente está, só vai causar problema. A gente tem poucos estudos mostrando que tipo de consequência tem o consumo precoce da maconha. Ah, então põe a lei para só vender para mais de 18 anos. Eu acreditaria se as pessoas não usassem tabaco com menos de 18. Então, essa lei não vai funcionar, não funcionaria. Ah, mas se legalizar a maconha, vai diminuir criminalidade. Não vai diminuir. Não vai diminuir porque vai continuar tendo maconha ilegal. A maconha ilegal vai ser mais barata do que a que vai ser vendida no maço na padaria, no supermercado. Então, não vai mudar a criminalidade. Não vai mudar... A gente vai ter mais consequências. A gente vai ter problemas com relação a isso. Depois de ouvirmos o que a juventude falou a respeito das drogas e também de escutarmos tudo aquilo que foi a entrevista com o doutor Daniel, nós só podemos dizer, comprovar que, de fato, a sociedade hoje é aflingida por esse mal. A nossa juventude é aflingida pelo mal das drogas. Por isso, você que quer viver longe das drogas, você que quer construir uma nova vida, é convidado a viver dia após dia o nosso PHN. Por isso, descida-se para isso, conte com a graça de Deus, conte com a gente e vamos lá em frente. PHN na cabeça. Valeu!